Saudações, nação rubro-negra, mais um dia, mais um jogo e mais uma goleada. Atlético Mineiro, 1, 2, 3, 4 a 0 no Flamengo pela vigésima rodada do Brasileirão, a primeira do retorno. Parece tudo igual como era antes, né? O Flamengo toma um passeio no domingo, leva dois gols do horroroso elenco do Atlético Paranaense na quarta-feira e agora no outro domingo leva mais quatro gols. Tudo bem, gente, vai ficar tudo melhor quando o dirigente, que eu não vou citar o nome, o dirigente e candidato conseguir a sua eleição, quatro anos de mamatinha pública para ele mamar na teta do povo e em cima dos otários que votarão nele no próximo domingo, dia 15 de novembro. Com certeza, ele se elegendo vereador vai comprar muito zagueiro para o Flamengo aí na sequência da temporada 2020-2021. Se você não me entendeu a ironia, você pode fechar o vídeo agora mesmo. No oferecimento de Amazon Prime, está no ar o pós-jogo mais odiado da internet brasileira. Hoje, para repercutir mais um vexame do Flamengo, lembrando sempre o oferecimento da Amazon, Amazon Prime, assine no link que está aqui na descrição do vídeo, onde você pode, por um preço muito módico, apenas R$ 9,90 por mês ou R$ 89,00 anuais, que dá pouco menos de R$ 8,00 por mês. Você tem aí séries, filmes, livros, músicas, entrega grátis e milhares de itens da loja da Amazon. Realmente uma coisa que é muito melhor do que a zaga do Flamengo. Mais uma vez, Gustavo Henrique fazendo um frila aí de entregador, entrega mais rápido até, que a Amazon, seu Gustavo Henrique, duas bolas nos nove primeiros minutos de partida e o Flamengo, com 10 minutos, já estava perdendo de 2 a 0. Qualquer técnico no mundo pensaria em alterações? Não, Domenech Torrente. O espanhol Domenech Torrente resolveu segurar as alterações para o meio do segundo tempo, quando a vaca já estava assentada ali no brejo, né? Já, já, a vaca já tinha ido para o brejo e aí o Domi resolveu mudar. Tirou atacante, colocou outro atacante, quando o time precisava ir para frente, mexeu todo errado, manteve Gustavo Henrique no campo, desceu o Noga para o sub-20, assim como o lateral esquerdo do Ramon, e está tudo bem, está tudo ótimo. Nada está acontecendo de errado com o time, absolutamente nada. Vamos agora para o jogo da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, com transmissão da Globo, quarta-feira à noite. Vamos enfrentar de novo o São Paulo para tomar outra sacolada pela Copa do Brasil. Primeiro jogo é no Maracanã e o jogo da volta, na semana que vem, é no Morumbi. Lá decidiremos a classificação. Você sabe, Copa do Brasil não tem mais o gol fora de casa, então, resultados iguais, pênaltis. Mas eu acho que a gente nem vai para os pênaltis, porque no mesmo Maracanã tomamos 4x1 do time do Diniz. Qual é a diferença em tomar outra goleada agora no Maracanã de novo, não é? É isso. O Flamengo agora chega, perde uma posição, pelo menos uma posição. O Atlético passou o Flamengo agora e ainda pode perder mais uma. Se o Fluminense, daqui a poucos minutos, vencer o seu jogo, o Flamengo cai para a quarta posição, nessa que é a primeira rodada do retorno. O Brasileirão volta na semana que vem. E olha, sinceramente, se o Domérico Torrente continuar como técnico da Douta e a equipe do Flamengo, a gente não tem nem mais o que fazer, não tem nem porque gravar pós-jogo, porque a gente já sabe que vai ser outra derrota. Um grande abraço a todos, até a próxima quarta. Tchau, tchau.